olá sejam todos bem-vindos a este vídeo maravilhoso desse pacote de terça-feira que tá o whatsapp ddd519922545 esta então é uma super sexta-feira que a gente tem esse pacote de envio imediato no valor de 289 são várias plantas super bonitas estou mostrando aqui algumas catleias vou mostrar aqui as criatividades que vocês podem fazer olha só essas aqui plantadas no isopor são mudas de catleias plantadas recentemente olha só as raízes que já estão aparecendo então tem várias mudas de catleia aqui mas vou mostrar pra vocês então que que vai nesse pacote maravilhoso gente envia o imediato então são duas denfais cinco mudas de catleias cinco catleias pré adultas tá duas oncídios e olha só a gente vou mostrar aqui vou pegar essa aqui né para vocês verem olha aqui é uma pré adulta e vou mostrar aqui para vocês uma adulta olha só a gente estão vendo? são do mesmo tamanho as duas são do mesmo tamanho cheio de espátula para vocês se divertirem plantando são todas assim olha só essa outra aqui também deixa eu pegar e mostrar aqui olha só vou botar mais pertinho para vocês verem então o envio é imediato o frete também é grátis vou mostrar outra criatividade aqui para vocês olha só o que vocês podem fazer vocês viram que elas gostam do isopor gostam da madeira o frete é grátis para todo mundo aqui ela está acho que uns não sei se está uns um mês dois meses plantada aqui nesse cachepô já está super desenvolvendo olha a de cima então vou mostrar novamente as plantas que vão duas oncídios também olha vou mostrar o tamanho para vocês olha essa aqui plantada essa é até maior gente trazer mais para cá para vocês verem essa daqui já está com flor e essa daqui é a que vai para vocês também olha só aqui são as cinco catleias que dependendo do cuidado de vocês já vai florescer também a gente chama elas de pré-adulta mas olha só aqui uma com flor né e olha essa aqui gente tem praticamente o mesmo tamanho tá mesmo praticamente não tem o mesmo tamanho olha só ali com flor né e aqui é a que vai para vocês são cinco delas tá cinco mudas também vai que vocês podem fazer a criatividade e duas denfais também por apenas duzentos e oitenta e nove gente vão lá no whatsapp ddd519 9222 5415 aqui também tem outras criatividades olha vocês podem fazer no cachepô na horizontal aqui tem um também recém plantado aqui tem um plantado a mais tempo já deu flor aqui ó a gente ainda nem limpou né já deu flor aqui já deu flor aqui aqui uma oncídio também ó já deu flor também ó tão vendo aqui tem uma intermédia que já vai dar flor aqui tem um ano plantada aqui tem uma catleia ó com botão muito ali atrás também tem não vou pegar porque ele é pesado aqui tem outro também outro estilo olha só bem enraizado também também era uma muda né tá super enraizado esse aqui a Terezinha plantou agora recentemente não tem nem dois dias olha só esse aqui também tá no isopor muito muito bonito gente né então é só ter criatividade envio imediato gente corram rapidinho e façam o pedido de vocês ddd519922225415 289 reais tá gente um beijo e até a próxima tchau tchau